Junte uma pitada de saúde, outra de sustentabilidade, com uma xícara de cultura e diversidade. Ah, e não se esqueça de uma colher de cidadania. E claro, muito, muito prazer. Com vocês, comida de verdade. Você sabia que alimentação saudável também pode ser sustentável? Durante muitos anos, acreditava-se que esse padrão de alimentação seria baseado somente em fatores relacionados à qualidade e quantidade dos alimentos consumidos. Porém, essa questão vai além do ponto de vista nutricional. Isso porque comer tem um significado maior que apenas matar a fome. Tudo que é consumido pode impactar a saúde do planeta. Um dos grandes problemas da atualidade é a produção de alimentos em larga escala e a agropecuária irresponsável, que gera prejuízos econômicos, sociais e ambientais cada vez maiores. Pensando nisso, os estilos de alimentação sustentável têm como objetivo gerar menores consequências para o meio ambiente, respeitando e protegendo a natureza e as vidas que nela existem e sendo também seguras. Acessíveis e adequados nutricionalmente, respeitando as diversas culturas. E que práticas alimentares são essas? A ciência mostra que o elevado consumo de produtos de origem animal e alimentos ultraprocessados trazem efeitos negativos à saúde. No entanto, a alimentação à base de vegetais somada a leguminosas, grãos integrais, frutas e oleaginosas promovem benefícios para todas as partes. Além do vegetarianismo e do veganismo, outras dietas foram surgindo, como o plant-based, o flecitarianismo e o pancetarianismo, que têm como base da alimentação justamente esse tipo de alimentos, estando na lógica do estilo de vida sustentável. Precisamos, de maneira urgente, mudar a forma como enxergamos. Produzimos e consumimos alimentos para garantir uma relação de harmonia e bem-estar entre nós, seres humanos e a natureza. Texto de autoria das alunas do curso de graduação em nutrição da UFRJ, Ana Lúcia Duarte, Beatriz Araújo, Cristiana Fernandes, Emanuele Souza, Fernanda Marcelino e Mariana Perrônio. Comida de Verdade, uma produção da Rádio ERG, com o Instituto de Nutrição da UERG. Em parceria com a UF, UFRJ, Unirio e Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Rio de Janeiro. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTF. Legenda Adriana Zanotto